E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio da nossa série do desafio do lixo ao luxo aqui no The Sims 4 galera. E hoje é domingo, são 14 horas 9 minutos e nós vamos finalmente organizar o casamento do nosso amigo Valdomiro Alessio, ok? Então, bora pro telefone organizar, sim, rapidão, organizar aqui um evento social, planejar evento social, bora lá. Espero que dê certo, vamos ver. Legal, ok. Festa em casa, festa branco e preto, festa fantasia, cachorro quentada, banquete, casamento, muito bem, casamento. Custa mil gente, custa mil. E ele tá sem grana, vamos vender alguma coisa, vamos dar uma olhada no inventário dele aqui. Ele tá cheio de quadros que ele pode vender. Vamos ver aqui quanto custa esse aqui, 1.500... 5.000 reais, olha aí. 5.000 dólares, não. 5.000 simônios. Reais, dólares, simônios. Meu Deus do céu, eu tô ficando maluca. Vamos pegar esse aqui que tá repetido, vamos vender esse. Vai. Ah, jogo, não trava, cara, não trava, sério. Ok, agora sim. Pronto, agora dá. Vamos lá. Planejar evento social. Perfeito, galera. Casamento. O noivo, né, aqui. Ó, noiva, noiva. Ok, tá certo. Convidados. Vamos convidar a Drica Gamer. Deixa eu ver quem mais. O vovô Venâncio. A Janete. O Miguel. Cadê o marido da Janete? Não tá aqui? Ele não é amigo dele? Que triste isso, cara. Ah, que triste. Mas tá bom. Summer, claro. A irmã não, né? Amiga, né? Amiga da Liberty. Eu acho que é só. A Jane Eastman. Tá bom, gente. Senão vai ficar muito lagado. Quem vai prover a comida? A Catarina Alves. Quem vai tratar das bebidas? A Viviane? A Flávia? Deixa eu ver. A Flávia. Quem vai tratar da música? José Facunha? Vitor Teixeira? Vamos confiar no Vitor, né? Vamos lá. Onde vai ser o casamento? Vai ser na igreja. Vamos lá. Cadê aquela igreja que a gente tem? Igreja Fé em Deus. Ok, chegamos aqui na Igreja Fé em Deus. Todos os convidados estão presentes. Olha aqui. A Liberty. Olha só. Tá todo mundo bonitão. Então, bora lá pro objetivo principal, que é se casar. Fazer convidados assistirem a cerimônia. Tomar bebidas. Agradecer a convidados por vir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos casar. Vir aqui. Lembrando que ele tá com 1.515 simoleons na carteira. Aqui nós temos que depois tirar o dinheiro que a Liberty trouxer pra casa. Certo? Porque é uma das regras do desafio. A noiva não pode trazer dinheiro pra família. Tá bom? Se eu compartilhar... Caraca, não tem chamar simplesmente pra que ela vá pra lá? Que dica de culinária o quê? Romântico. Ah, vamos dar um beijo nela primeiro aqui. Olha, o tempo tá passando. Não pode deixar o tempo passar. Vai, meu filho. Galera, tá se divertindo aí. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos casar logo de uma vez. Sai daí, minha filha. Você não vai casar. Quem é você? Sou eu. É a Drica. Sai daí, Diquinha. X pra daí. Casar-se com o Liberty Lee. Sai daí, minha filha. Ela tá fantasiando casamento. A Drica tá querendo casar, gente. Com certeza. Dá pra ser ou tá difícil? Venham. Venham logo. Eita, Pinóia, casa. Meu Deus. Por que que sempre buga comigo? Todo casamento que eu faço é tudo bugado, gente. Eles bugam lá embaixo. Não sei o que que eles estão fazendo lá. Olha lá. A Liberty tá falando, falando, falando. E a ação... Não vem. Vamos lá. Casa, cara. Vem logo. Nossa, que chapéu é esse? Olha. Vem logo, Liberty. Só falta você. Oh, finalmente a Liberty Lee tá chegando. Olha lá, gente. Olha a musiquinha. Olha a musiquinha. E a galera tá aqui, por acaso, pra assistir? Bora lá, gente. Ânimo! Aê! O que aquela mulher tá falando? Ela tá falando demais já, meu rosto. Olha lá, já trocaram alianças. E casou. Aê! Muito bem. Bora pra festa agora, hein? Comer comida. Comer tilápia. Eles sempre servem tilápia, meu. Eu já... Eu acho que eu já tive um casamento aí que foi tilápia. Pegar a primeira fatia. E o bolo? Mas tem que ter bolo de casamento. Caramba, mano. Vamos lá. Vamos preparar um bolo. Assar, cozinhar, cozinhar. Beleza, Valdomiro vai cozinhar o bolo agora. Vai, meu filho, cozinha. Fica olhando pra conversa. Não, cara. Já comeu a comida. Que ótimo. Vai! Ele tá travado ali, gente. Eu não entendo desse The Sims, cara. Sério. Cozinha logo, mano. Ele tá conversando enquanto isso. Acaba com esse papo, cara. Acaba com esse papo e cozinha logo. Foco no bolo. Foco. Bela de aniversário. Adicionar em feixe de casamento. Aqui, feixe de casamento. Olha lá. Cortar bolo de casamento. Mas cadê a Liberty? Já pegou a fatia. A Liberty nem veio. Ai, que saco. Noivos se paquerarem. Deixa eu ver aqui. Mandar um beijo. Romântico. Parqueirar. Olha onde o cara tá sentado, mano. Ela tá sentada no mesmo lugar que o cara. Meu, que bug chato. Você vai paquerar ela? Ou eu vou ter que ir aí? Paquera, paquera, paquera. São três vezes. Perfeito. Será que tem mais alguma coisa? Eu acho que não. Eu acho que não. Conseguimos aqui meio que toscamente, né? Como todos os eventos aqui que eu faço no The Sims. A gente conseguiu concluir aqui. E agora... É só festa mesmo. Valdomiro Anésio agora está casado com a Liberty. E depois eu tenho que tirar a grana dela quando ela for pra casa, né? É, mano. Não é mole, não. Tempo restante. Terminando cedo? Parece que todo mundo está se divertindo tanto. Não quer que o evento social acabe tão cedo. Quer? Não. Deixa a galera se divertir aí. Recém-casados. Parabéns. Por seu novo casamento. Vocês gostariam de morar juntos agora? Ok. Ok. Acabou o casamento? Acabou o casamento? Vamos morar juntos de uma vez logo e pronto. Muito bem. Quem vem morar é só a Liberty. Certo? E eu espero que ela não traga nenhum dinheiro. Ok. Voltando aqui, galera. Já estamos com a Liberty Lee aqui. Pelo jeito, ela não trouxe dinheiro nenhum. Nenhum. Porque ele tinha 1.515, aí gastou não sei com o que lá na festa de casamento. E aí ficou com 1.400 e lá vai cacetada que eu não sei. Provavelmente. Ela não trouxe grana nenhuma, então tá tudo ok. Finalmente, então, temos aqui o nosso amigo Valdomironésio. Casadinho. Liberty Lee já está morando aqui. E aí, objetivo concluído, né? Nossa série está quase perto de acabar, galera. Com isso, agora, falta só ele ter um filho. Que pode ser um filho adotado ou um filho deles mesmo, tá? Então, eu estou com vontade de ter um filho próprio e também adotar uma criança, tá bom? Aí, depois, nós temos que construir uma piscina. E, por fim, a série termina com a família toda nadando na piscina. Conforme as regras. Quem quiser dar uma olhadinha, né? Dar uma revisada nas regras. Vai no primeiro vídeo da série. Que lá eu estou falando direitinho o que a gente tinha que ter feito, né? Bom, galera. Eu acho que o vídeo fica por aqui, tá? Na próxima semana, né? Próximo episódio. Aí, a gente continua. E eu vou mostrar para vocês também que o Valdomiro, ele andou malhando bastante. Agora, não dá para almoçar porque ele foi dormir, tá? Ele malhou muito e, finalmente, ficou assim, marombinha, né? Ele foi dormir aonde? Ele foi dormir na barraca, mano. Pensei que ele estava na cama. Mas, enfim. No próximo episódio, a gente pode fazer aí uma viagenzinha de lua de mel para eles, né? Porque eles merecem, né? Eles merecem. É isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido. Mesmo que foi um episódio meio tosco, né? As minhas festas são sempre toscas. Eu sei disso. Mas, infelizmente, tudo buga comigo. Impressionante. Estava travando bastante o jogo e estava bugando as ações, tá? Eu não sei se é o meu jogo, se é o meu computador. Mas, enfim. Deu para casar, então tá beleza. Não se esqueçam de deixar aquele like baroto, fazer comentários e também compartilhar o vídeo nas redes sociais, ok? Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo de The Sims 4. Tchau, tchau. Tchau, tchau.